E aí, galera! Beleza? Tenho certeza que sim. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Hashtag 30. Hoje é o trigésimo programa Personagens de Santa Bárbara do Oeste. Hoje, com o pastor Pita. Tudo bem? Tudo jóia! Muito obrigado por estar aqui, viu? Eu que agradeço o convite e também o carinho das audiências permitir estar juntos. Com certeza contar a história das pessoas que fizeram, que fazem, que farão Santa Bárbara do Oeste. E eu disse a ele, hoje nós vamos descobrir o nome completo do pastor Pita, né? Elinaldo Pita! Elinaldo Pita, sou de uma família de três irmãos, todos começando com Eli. Eliane, a mais velha. Elinaldo, do meio. E Elineite. Minha mãe, se tivesse mais um, seria alguma coisa com Eli. Que interessante! Este prefixo Eli significa o quê? Eli é o sacerdote na Bíblia que criou Samuel. E Samuel ungiu o rei Jesus e toda a linhagem até chegar a Jesus, da tribo de Judá. Então, é um grande personagem na linha sacerdotal. Qual o rei primeiro? Você pega... O primeiro rei foi Saúl ungido. Mas Saúl desagradou a Deus e no lugar dele foi colocado Davi. Ah, ele ungiu então Davi. Ele ungiu Davi, mas também ungiu os sacerdotes que fez toda a unção, irmão. E Samuel tem um papel muito importante porque foi criado com Eli. Caramba! Eu não sei se você acredita nisso, mas dizem que o nosso nome é uma autorização espiritual. Eu não sei o que você acredita sobre isso, porque quando a gente nasce, né? Nossa mãe, nosso pai, vão discutir o nome. Todo mundo já fala que tem filho e passou por isso, né? Não sei na tua casa como foi, mas em casa minha esposa sempre dominou. Acredita que tem uma questão espiritual no nome? Ó, tem um livro de um autor, chama Benção e Maldição. E ele trabalha a ideia que se você coloca o nome, tipo, assim, dependência do ouvinte que está nos assistindo, Mara. Mara tem um contexto de amargura. Até porque eles chegaram num local que não tinha água no deserto e eles reclamaram com Deus. E as águas ali eram águas amargas. E ficou chamado Águas de Mara. Então, se você coloca Maria das Dores, nesse livro fala que a pessoa tem dificuldades. Só que, ao mesmo tempo, na Bíblia tem exemplos de pessoas que tinham nomes difíceis, mas que foram transformados. Você pode pegar, no caso lá de Jacó. O nome dele era usurpador. Depois Deus muda para Israel, pai de grande nação. Abraão, era só Abrão, depois ficou Abraão. Então, tem mudanças de nomes e muda também a personalidade. Saulo, que significa pequeno. Depois é mudado para Paulo. Que interessante. Então, tem um nome dele hebraico e o nome dele grego, nas culturas, né? Paulo, né? Interessante. Na verdade, eu estava advogando em causa própria. Porque, como o nome também começa com Eli, né? Eli é o I, é bíblico. Ele estava dizendo, olha, será que tem uma chance de melhorar a vida aí, né? Mas, com certeza, nós já somos abençoados, né? E quando Jesus morre na cruz, ele chama Eli, Deus, né? Eli, Eli e a la sabatânia. Deus meu, Deus meu. Que interessante. Eu me recordo dessa parte, porque na congregação, meus pais me criaram lá dentro da congregação, tem um hino que ele fala muito sobre, né? Nós cantávamos Eli e Elissa Bactani, mas agora a pronúncia é correta aí, né? Elinaldo Pita, nasceu onde? Eu sou de Alagoas, da cidade de Viçosa, Alagoas. Fiquei lá até uns nove meses e a minha família mudou para Oswaldo Cruz, perto de Marília, presidente prudente, aquela região ali da Alta Paulista. Fui criado até os dez anos, mudei para Campinas em 1980. Fiquei vinte e quatro anos e vim para Santa Bárbara em 2005. 2005. Estou até hoje. Então, posso dizer que estou peregrinando, mas encontrei em Santa Bárbara do Oeste uma terra fértil. Aqui encontrei minha esposa, nasceram meus dois filhos, Daniel e Benjamin. E eu posso dizer que eu sou feliz nessa cidade. Deus tem me abençoado nessa cidade e eu tenho a alegria de fazer parte também na melhoria da cidade. Duas décadas quase em Santa Bárbara do Oeste. Viu uma cidade quando chegou, hoje encontra uma outra cidade. E, acima de tudo, tem um propósito dentro da igreja de mudar pessoas. Essa questão de propósito, de ajudar pessoas, esse propósito surgiu na adolescência? Como foi a questão, senhor pastor? Eu creio que, na verdade, alguns chamados você recebe em algum momento da sua vida. Quando eu estava em Campinas, eu ajudei a construir uma igreja budista. Templo de Nichiren da Ishani, ali na rua Espanha, lá no bairro do Castelo. Então, naquele período, pós-assassinato do meu pai, a religião, para mim, foi decepcionante na qual eu estava. Eu procurei, na minha espiritualidade, um consolo e, durante cinco anos, o budismo reverberou no meu coração algumas respostas, mas não foi completo. Até que eu entendi que a gente fala que aceitou a Cristo, ele passou a ser real na minha vida. Então, não era apenas uma religião de práticas, mas aquele ódio que eu tinha do assassino do meu pai, eu consegui trabalhar o perdão da graça de Deus. E eu cheguei a fazer até trabalhos em presídios, na época em que eu fui seminarista, até no presídio em que o assassino do meu pai estava. Então, eu pude perceber o quanto que o perdão é diferente daquilo que você fala, mas daquilo que você acha. Então, eu posso dizer que a vinda para Santa Bárbara do Oeste faz parte desse chamado. Antes, eu não entendia a voz de Deus. É a mesma coisa como Moisés fez assim. É a mesma coisa com Samuel. Ele ouvia a voz, mas não entendia. Aí, ele fala para Samuel, ó, da próxima vez que Deus te chamar, você ouvir essa voz, você diga, fala que teu servo ouve. Eu creio que esse ouvir a voz de Deus tem a ver com a maturidade da sua caminhada com ele. Então, eu concluo que a vinda para Santa Bárbara do Oeste faz parte desse chamado. E eu posso olhar e dizer que até aqui, Deus tem me ajudado e confirmar esse chamado em Santa Bárbara do Oeste. E a busca da formação acadêmica? Acontecendo dentro desse propósito também? É. Você tem formação acadêmica nessa área? Eu tenho formação acadêmica nessa área, mas eu comecei com engenharia. Engenharia o quê? Mecânica. Engenharia mecânica. É, na USP. Então, veja só. Na época, eu trabalhava numa empresa concreteira e eles precisavam de engenheiros e deram bolsas e ajudavam no pagamento. Eu fiquei estudando nesse tempo, na época, em 1988, na Universidade de São Francisco e Itatiba, a Campo Rosa Teronis Cavoni. Estava duplicando a Dom Pedro. E durante dois anos eu fiz a engenharia, só que a empresa me mandou embora e eles pagavam 70% da mensalidade. Eu tive dificuldade. Nessa dificuldade foi quando eu abri o coração numa igreja para Jesus. E aí, eu queria conhecer mais, porque eu vim do Budismo, eu conhecia muito sobre o Budismo, mas não conhecia nada sobre cristianismo. E surgiu uma vaga de eu fazer um ano de teologia na Faculdade de Teológica Batista de Campinas. Eu comecei a cursar teologia simultaneamente com filosofia. E tinha tudo a ver com filosofia, com teologia, tanto que na PUC, para você se formar em teologia, você tem que ter quatro anos de filosofia. E aí, foi caminhando juntas, mas eu não tinha nenhum chamado para a área pastoral. Eu queria ser alguém que pudesse ajudar na igreja, mas não na área pastoral. E aí, durante o término do curso, foi quando eu comecei a ajudar uma comunidade carente. E essa comunidade me convidou para ser pastor dela. Lá num bairro chamado Carlos Lourenço, em Campinas, uma região muito violenta, ali perto de Itatiaia. E ali eu comecei a minha primeira igreja, foi pedida a minha ordenação pastoral. E durante muito tempo eu trabalhava meio período, num trabalho secular que a gente chama... Eu trabalhei como técnico de som em São Paulo, de onde vinha o meu sustento. E nos finais de semana eu ficava ajudando uma igreja. Sempre igrejas pequenas, igrejas de periferia. Que interessante. E experiência fora do país, já teve? Já. Assim, dentro desse chamado, a gente sempre trabalhou... Eu trabalhei como técnico de som e a gente viajou bastante. Técnico de algumas bandas de rock na época que estava no Auschwitz. E viajando fora e ajudando na igreja, eu pude passar um tempo na África. Passar um tempo nos Estados Unidos. E essa experiência de como que a sua ocupação... Você, eleal, trabalha numa ocupação. E você não deixa de perder a sua vocação. Então, mesmo com o técnico de som, eu sempre pude aconselhar pessoas. Músicos, geralmente, têm um caminho que trilha nas fronteiras de bebidas e drogas. E casamentos, às vezes, estão com complicação. E eu percebi que até mesmo na minha vocação de trabalhar na noite, eu exerci a minha vocação pastoral. Hoje, eu tenho amizades com pessoas que continuam trabalhando na noite, mas me respeitam como pastor porque se sentiram pastoreadas dentro da ocupação que nós fazíamos nos teatros, em shows pelo Brasil inteiro. Que interessante. Dentro da ocupação, a gente mantém a nossa vocação. E por isso que sempre é possível voltar aquilo que vibra o nosso coração. É interessante, pastor Peita, porque eu, como guarda municipal, há quase duas décadas, a gente tem uma leitura de pessoas, a gente trabalha ainda com muitos insights porque a gente acaba vendo a repetição. E o pastor é a mesma coisa. O pastor e qualquer um que trabalhe com pessoas, a gente acaba tendo no convívio momentos que se repetem. Porque, às vezes, a gente até fala um déjà vu, né? Porque é isso que, realmente, a gente percebe que todos os seres humanos, eles querem ser felizes, querem buscar o melhor para si. E nessa questão de ajudar a construir, eu acredito que o propósito de servir, ele é maior em qualquer situação que nós estejamos. E nós podemos fazer isso em qualquer ocupação, mesmo buscando essa vocação. E dentro da igreja, a gente percebe, todos nós que temos algum tempo, que a dificuldade maior, às vezes, é conseguir voltar as pessoas para essa questão de servir. Porque servir nem sempre é no palco. Sim. Como que você vê essa questão hoje, numa cidade igual Santa Bárbara do Oeste, a gente pode orientar as pessoas dentro das igrejas ou dentro dos espaços públicos. Como tocar as pessoas para que elas entendam que servir nem sempre é na luz, né? Pode ser as sombras, né? Pode ser no backstage, né? Aqui, eu sempre tive uma visão de igreja não dentro das quatro paredes. A Bíblia fala que nós devemos ser sal fora do saleiro. Uma igreja ensimismada é uma igreja que faz programas para ela. Tem uma música agora, Evangelho dos Fariseus. Fazemos programas para nós mesmos, para a sua comunidade local. Ela não está errada. Só que a visão da palavra igreja chama eclésia, chamados para fora. Então, quando eu assumi a Igreja Batista Memorial, a gente sempre teve um DNA de envolvimento com a ação social na cidade. Quando teve um desmoronamento no Morro do Bumba, no Rio de Janeiro, acho que em 2011, nós organizamos recolhimento de águas, porque as garrafinhas eram uma fortuna vendidas na região de Nova Friburgo. E os jovens da nossa igreja ficavam ali no semáforo Duque de Caxias, Caprodente de Moraes, pedindo 50 centavos, que era o preço de uma garrafinha. Conseguimos mandar duas carretas lotadas de água para Nova Friburgo e não saiu em nome da igreja. A gente não precisa dessa publicidade. Nós colocamos uma faixa na carreta da Ouro Verde, que cedeu o frete, dizendo Santa Bárbara do Oeste, em solidariedade aos nossos irmãos de Nova Friburgo, do Morro do Bumba, no Rio de Janeiro. Então, não precisamos da publicidade da placa da igreja, porque a arrecadação iniciou com a igreja, mas a doação foi da população barbarentes. Quando nós montamos uma clínica, a gente não colocou clínica batista. Nós colocamos ABBA, Associação Beneficiente Assistencial. Então, quem não tinha condições de pagar um oftalmo, fazia uma consulta. Se tivesse recurso, pagava o preço mínimo, até hoje é R$ 80,00. Se não tivesse, nós temos um fundo de ação social de pessoas que contribuem. Quando você doa uma roupa usada, um móvel que você não quer mais, nós buscamos, vendemos e fazemos um fundo e custeia o atendimento na psicologia, na odontologia, nos implantes, nutrição. Então, a gama de profissionais que doam sua mão de obra abençoa a população barbaresta. Então, eu imagino uma igreja dos chamados para fora fazendo uma ação social, não porque as obras salvam, mas uma vez que você é salvo em Cristo Jesus, você deve fazer boas obras. Jesus fala assim que ele vai conhecer aqueles que são seus pelos frutos que essa pessoa produz. A árvore má fala que é cortada e lançada no fogo, mas a árvore boa, ela produz frutos e pessoas que vão até essa árvore usufruem da sua sombra e do seu alimento. Interessante que isso faz com que a gente mude de dentro para fora. Sim. Até porque eu acredito que a gente espelha aquilo que nós estamos, de repente, nós somos constituídos. A boca fala aquilo, o coração está cheio, diz a sabedoria popular, não sei se também é a Bíblia. É a Bíblia? É a Bíblia, mas a Bíblia diz. Porque quando nós pensamos em construir uma história, deixar legado, é a vaidade gritando. É importante que nós possamos pensar que no tempo que nós estamos vivos, a gente faz a diferença hoje. Não dá para fazer amanhã, não dá para fazer depois. Tanto que aqui em Santa Bárbara, no meu primeiro ato, no mandato, eu fui no cemitério da Consolação olhar onde estava enterrada a Dona Margarida. No primeiro momento, porque ela foi retirada de lá, veio os restos mortais aqui, ela foi enterrada na terra. Então, quando os restos mortais chegaram aqui, já era muito, assim, diluído os restos mortais. Depois ainda se perdeu. Então, hoje, nem os restos mortais dela estão na Consolação. Mas, a sepultura é tombada e ela está totalmente danificada. E eu fui atrás para que a gente pudesse restaurar. E a gente não conseguiu, a cidade ainda hoje não fez nada. Mas, não por conta de uma memória, de um legado que ela gostaria, sim, para que nós pudéssemos contar a história. Então, acredito sempre que as obras feitas por igrejas, por pessoas, elas precisam ser mantidas não para o ego, para a vaidade. Mas, sim, para que nós saibamos de onde nós estamos vindo. Tanto que as biografias, quando a gente lê, as pessoas nem sabiam que elas iriam fazer o que fizeram. Simplesmente foram fazendo. E a gente se inspira porque elas acreditaram no chamado que tinham no coração. Então, acredito que essa questão interessante de não dar uma personificação, ela é importante, até mesmo para que nós possamos incluir as pessoas. Até mesmo institutos, quando se criam, quem cria o instituto gosta de colocar o próprio nome. Instituto Florental. Que talvez apequene mesmo o objetivo. Porque todos nós seres humanos, nós gostamos que as pessoas digam que a gente fez alguma coisa diferente, que nós somos melhores, bons. Mas trabalhar essa ideia é muito importante. E a gente vê isso dentro de casa. Você tem filhos, né? Qual que é a diferença de idade do Benjamin e do Daniel? O Daniel tem sete e o Benjamin tem dez. Eu posso dizer que eu tenho dois filhos, mas eu sou dois pais diferentes dentro da paternidade. De repente, quem está nos assistindo não vai entender agora, às vezes solteiro, ou quando tem um único filho. Mas quando você tem dois, então eu posso dizer que com o Benjamin eu tenho dez anos, que eu sou pai, porque eu aprendi a ser pai com ele. Mas a minha paternidade com o Benjamin não serve na paternidade do Daniel. Personalidades diferentes, comportamentos diferentes, gostos diferentes. Então eu tive que reaprender, ressignificar a minha paternidade também no Daniel. Então, dentro de casa nós temos esse legado. Eu creio que o maior orgulho que eu gostaria é que um dia ele pudesse falar assim, né? Eu tive um pai que amou a Deus sobre todas as coisas. Amou a sua esposa sobre todas as demais mulheres e amou os seus filhos como se fossem os lindos. Bonito isso. Você falou dessa questão da memória da Margarida da Graça Martins. A fé dessa mulher fez ela doar em terreno para construir uma capela. Ela não intencionou montar uma cidade. A fé impulsionou. As maiores obras que nós temos no planeta foram de pessoas movidas pela fé que transformaram a sociedade e o mundo. Os hospitais vieram dessa visão. Vieram das igrejas. Porque crianças eram abandonadas e jogadas porque era um prejuízo. A igreja recolhia. E você tem uma história de um orfanato em Bristol, na Inglaterra, de um pastor, George Miller, que ele via crianças morrendo de fome e foi levando para a casa dele. E chegou um momento que a esposa falou, a gente não tem nem para nós alimentos. Como que a gente vai alimentar essas crianças? E ele fala, Deus é o pai dos pobres. Ele vai prover. Se você ler a biografia de George Miller, ele chegou a ter 5 mil crianças em seus orfanatos. E os prédios estão lá, em Brista, para as pessoas conhecerem o histórico. Então, ele é conhecido como o pai dos órfãos. E assim você tem. Estive na África. Estive... Qual cidade da África? Moçambique. Chai-chai. Nós conseguimos construir 5 poços artesianos. Porque a comunidade lá não tem água. Aquela região do Chai-chai. E com a doação, quando as pessoas fazem de roupas usadas, de utensílios de casa usados, nós vendemos e nós conseguimos levantar lá 40 mil reais para perfurar esses poços. Cada poço saiu 12 mil reais. Estive lá em outubro. Se der certo, o ano que vem eu volto. Talvez esse ano, mas dependendo da configuração. Mas na Coreia do Sul, pós-guerra, a Coreia foi devastada. Foram missionários metodistas que fundou o primeiro hospital na Coreia do Sul. Porque não poderia tocar em sangue. Era maldição. E era deixado aos abandonos. Os missionários que eram médicos treinaram enfermeiras. O primeiro hospital foi fundado. E ali o imperador percebeu que naquele vilarejo as pessoas não morriam. As pessoas estavam mais saudáveis. Aí chamou os missionários e deram total apoio. Então, as maiores igrejas do mundo estão na Coreia do Sul. E os maiores hospitais da Ásia estão na Coreia do Sul. Foram fundados pela igreja. Eu não quero falar da igreja evangélica, católica. Eu quero falar de pessoas movidas por Deus. O que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 58. Então, quando você encontra um menino que se chama Paulo, você não vai lembrar de um soldado romano que ficou preso numa morra marmentina e morreu decapitado. O Dioclesiano. Não, você vai lembrar de alguém que viveu a sua vida para Deus. E o pai nomeia o filho de Paulo por causa desse homem. Moisés. Alguém que deixou a fortuna de faraó e começou a liderar um povo por 40 anos no deserto. E aí, quando alguém se chama Moisés, você fala, por quê? Porque o pai lembrou das obras desse homem que não foi em vão. E é por isso que essas pessoas, elas se tornam transcendentes. Ultrapassa a história. O legado fala mais alto. As obras. Mas você vai conhecer Hitler e as pessoas vão nomear como cachorro. Você vai pegar Calígula. Nome de Pitbull. Você não vai encontrar essas pessoas cujo pai vai querer colocar o nome nos filhos. Exatamente. E é interessante essa ideia toda de obras feitas que até mesmo a morte terrível ou, de repente, histórias na biografia são nefastas, elas são esquecidas pelas obras em Deus. E, como pastor, dentro de uma igreja, ou mesmo fora, nessa ideia de igreja para fora, muitas pessoas, talvez, em um momento de uma palavra tua, de uma inspiração que você tenha, muda a história dessas pessoas. Porque eu tenho, às vezes, o hábito de anotar quando uma coisa me impacta, porque eu posso esquecer aquilo. E se me impactou, eu refletir, talvez eu melhore. Então, eu assisto palestras, às vezes, no YouTube, na velocidade de um e meio, dois, e anoto algumas questões. Na câmara mesmo, quando vai alguém lá e fala alguma coisa, eu anoto para que eu possa pensar depois sobre aquilo. E como o pastor, dependendo do momento de palavra que vai ter, em qualquer canto, vai ter uma inspiração. Como que você prepara os seus discursos? Eu posso dizer que, assim, eu levanto muito cedo, três e meia da manhã, todos os dias. E isso é uma disciplina que eu já faço há muitos anos. Eu tenho uma carga de, pelo menos, três livros por mês. Porque eu começo a ler muito cedo, eu tento ouvir LPs antigos, long plays, eu tento ouvir dois por dia. E já tenho, mais ou menos, mil e duzentos. Então, desde quando eu vim para Santa Bárbara, eu tenho CDs, eu acho que eu devo ter uns mil e quinhentos. Porque a ideia era ouvir dois ou três CDs por dia. Então, essas disciplinas, porque eu não preciso ler muito, eu preciso ler 30 páginas por dia. Então, eu leio dez desse livro, dez daquele livro. Eu tenho uma agenda de leitura devocionais, sabe? É como se fosse seleções, sabe aquela revista? Aquelas histórias. Você vai lendo, aquilo agasalha o coração. O Espírito Santo embebece a sua vida e você fala, poxa vida, apesar das dificuldades do dia a dia, você lembra do texto devocional, tipo o Salmo 46, que foi o que eu meditei hoje. Deus é meu refúgio, é minha fortaleza. Deus é meu socorro bem presente, inclusive na angústia. Apesar de um dia adverso, mas você tem uma fonte, um anancial dentro de você, que faz com que você acredite que pode terminar diferente de como começou. É diferente de alguém que não tem esperança nenhuma, porque a pessoa coloca a culpa nos astros, coloca a culpa nas adversidades ou até mesmo nos desafetos, no cliente, no fornecedor. E a pessoa vai acumulando uma somatização de desgraças. A palavra graça é favor e merecido. Não que você construiu, mas Deus te abençoou através de alguém, de algo ou de alguma coisa. A desgraça não é algo que você coleciona, você patrocina e você continua mesmo que caminhando naquela direção, colhendo os mesmos resultados, porque você não faz nada diferente. Eu entendo que assim, hoje para mim, como que eu busco inspiração, Deus é minha fonte de inspiração. Nos dias bons, eu agradeço. Nos dias difíceis, eu luto para mudá-los e para aquelas situações irreversíveis, tipo a morte do meu pai. Eu não posso mudar uma situação dessa. Mas Deus pode fazer com que eu me auto-se transforme em uma situação que poderia me derrubar. Talvez a máxima do limão, você faz uma limonada. E é importante porque em cada ambiente, nós somos impulsionados a pensar pelo outro. Ou pelo contexto que nós estamos vivendo. Eu sempre aprendi que você não se prepara para a guerra na guerra. São os dias que antecedem que você vai conseguir se preparar para que você tenha... Tempo de paz e você prepara-se para a guerra. Então, de repente, vai falar com jovens, é uma forma. Vai falar com homens, é de outra maneira. Até porque, dentro do nosso coração, a gente tem muito aquela parábola das sementes. São lançados e as terras são férteis. Nós temos hoje uma possibilidade e uma ânsia de fazer a diferença no tempo que nós estamos vivendo. Mas vai depender do estágio que nós estamos. Tanto que quando a inauguração do Pai Nosso seja feita a vontade e não a nossa. Por quê? Porque Deus entende, como instrumento que somos, aquilo que devemos realizar. Por isso que eu perguntei da questão dos filhos, da paternidade, da igreja. Porque quando a gente percebe a vida do pastor Pita, hoje abençoa muitas pessoas. Por exemplo, nós estamos há quase meia hora aqui conversando. Quantas coisas eu já pensei naquilo que você disse aqui para mim? E para outras pessoas que vão assistir isso é lançar sementes. Alguns corações vão ser férteis para entender aquilo que você está dizendo. Outros, talvez não. E vai continuar sendo lançados sementes. Mas tem também uma guerra que é espiritual que acontece contigo. Que é diariamente. Eu não sei como que você encaixa essa palavra na vida sobre compensação. Por quê? A gente ouve na sabedoria popular. Ah, isso não compensa. Eu ouço muito isso. Não compensa viver dessa forma. Só que eu sempre penso que a palavra compensa é com você imaginando que você fez algo que você espera a retribuição na justa medida no teu tempo. E nós sabemos que a semente, às vezes, ela fica muito tempo embaixo da terra. Acontece isso com o bumbu chinês, eu acho. É que depois, quando frutifica, é muito grande. E eu acredito nisso. Que talvez eu não consiga ver, nesse exato momento, aquilo que eu estou fazendo. Como que você trabalha na tua vida a palavra compensação? Eu creio que a semântica, a compensação, tem a ver com pessoas que fazem o melhor das suas forças. Davi, ele estava tomando conta das ovelhas, que era uma profissão desprezível. Só o frio da Palestina, negativo à noite, tinha que tomar muita cachaça para suportar. Nenhum pai queria dar a filha em casamento a um pastor. Só que, em determinado momento, os irmãos estavam num campo de guerra. E aí, o pai pede para Davi levar as marmitas. E aí, ele leva as marmitas. Quando ele chega lá, tem um gigante chamado Golias, dizendo assim, ó, tem um homem corajoso do povo de Israel para me enfrentar. E aí, Davi, ele escuta aquele absurdo, mas ninguém tinha coragem de ir lá guerrear. E aí, ele fala assim, peraí, como assim? Ele está desafiando? Ele está xingando o nome do meu Deus? E aí, Davi fala, quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Aí, ele chega para o rei Saúl e fala, ó, eu vou lutar com esse camarada. Saúl fala o seguinte, mas peraí, você é muito franzino, você é muito fraco, você não tem experiência, ele é herói de guerra. Aí, Davi, por isso que é essa compensação, ele fala assim, não, mas se o Senhor estiver comigo, assim como eu já matei um urso, assim como eu já matei um leão, Deus vai me entregar a cabeça desse filisteu nas minhas mãos. Aí, o rei olha assim e fala, esse camarada, talvez é assim, é determinado. Esse camarada, ele tem uma coragem que nenhum dos guerreiros profissionais tem. Aí, Saúl manda colocar a armadura. E aí, Davi fala assim, nossa, eu não consigo, nunca usei isso. Ele usa as ferramentas que ele está acostumado. Ele pega cinco pedras, uma funda. De cinco pedras, ele só precisou de uma e ele acertou na testa e o gigante cai. Então, veja, essa lei da compensação é, as pessoas que estão mais preparadas, não é que vai ter a compensação, ela enxerga a oportunidade. Mohamed Ali, ele fala assim, você treinou no escuro da madrugada, você vai brilhar nos holofotes da noite. Os holofotes da noite não vai projetar quem você é no escuro da madrugada, porque é um momento muito curto. Mas aquela seleção de treino que o Tiger Woods, ele fala, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Talvez assim, a compensação é, estou preparado. E se Deus for comigo, ele vai me entregar esse gigante. Porque a habilidade não está nas nossas mãos. A habilidade está na coragem de confiar que Deus, ele pode te usar como instrumento, como usou Davi, como usou Samuel, como usou Eli, como usou Gideão, um cara medroso. E Deus, até um Deus irônico, porque ele estava se escondendo dos inimigos, debulhando trigo. E aí o anjo chega e fala assim, ó tu, ó homem valente. Mas ele estava assim. Está escondido. É uma ironia. Tanto que, ó, você vai ser rei. Ele fala, não, eu não tenho condições, minha família é fraca. Então, Deus vai com ele e ele lidera. Então, veja só. O poder não está em nós. Nós somos instrumentos. Agora, se Deus usou uma pedra para derrubar um gigante, ele pode usar nossas vidas. Então, a lei da compensação eu enxergo assim. Eis-me aqui. Eu estou disponível. E se o Senhor for comigo, seremos mais do que vitoriosos. É interessante que você disse sobre, até mesmo, ironia, eu vou voltar para o bom humor. Existe até uma terapia chamada risoterapia. Risoterapia. Que você ri e o lema é assim, finja, finja até que atinja. Então, eles ensinam você a dar gargalhada. E é uma cena muito engraçada que eu já participei. E tem até forma de encaixar para você projetar o grito e depois o riso forçado. E é engraçado porque todo mundo fica constrangido quando você tem que ir forçadamente. E aí você começa a fazer aquela cena e no final você está rindo de verdade. É natural, né? É natural. E eu tenho isso como um lema de sempre reconhecer o quanto nós temos em todas as oportunidades. Às vezes na Câmara eu falo para os vereadores, como é bom estar aqui. Onde eu sonhei em estar aqui. E está acabando. Porque eu sempre falo que quando você tem termo final, você valoriza ainda mais. As pessoas em fase final da vida terminal ali dão muito valor ao tempo que tem porque não terão mais. Deus, ele tem um bom humor na tua concepção? Tem. Para quem já leu o livro, eram os deuses astronautas. Sabe muito bem do que eu estou falando. Porque é uma experiência de uns soviéticos que tinham que ser ateus para ela ter credibilidade. Então, eles pegam cinco astronautas ateus, famílias do ateísmo, e colocam uma nave e vai até a época de Jesus. E a nave pousa para provar que Deus não existe. Então, chega lá. Tinha uma roda de pessoas. E aí, os astronautas se aproximam e, de repente, está Jesus no meio da roda, dando uma gargalhada escandalosa. E aí, um dos astronautas, ele começa a olhar aquele Deus que ri e faz ele ri, que ele nunca imaginou que Deus era um Deus risonho, que era um Deus tão humano quanto. Ele imaginava um Deus, tipo daquela experiência da laica, na órbita, vai lá ver se Deus existe, manda a cápsula. Mas, ali, ele se converte, dizendo assim, pô, eu não acreditava que um camarada pudesse rir desse jeito. E a experiência vai pra água abaixo, porque não é só o Deus que ri, é o Deus que me faz rir. Eu creio que, quando Paulo está preso numa prisão marmetina, algemado com dois soldados ao lado, sendo que ele foi capitão do exército romano, ele escreveu a carta que é chamada a carta da alegria, que ele pensa. E ele fala, alegrei-vos, alegrai-vos, outra vez o Senhor, perto está o Senhor da sua moderação. Quando ele escreve essa carta, ele tinha motivos de tristeza, mas é chamada a carta da alegria porque a alegria não é o momento em que você se encontra, mas é a transcendência de saber que, apesar daquele momento, o sol vai nascer amanhã e as coisas se tornam novas. Pra quem já leu aquele livro, Em Busca de Sentido, do Witter Frankl. Campo de Concentração. Campo de Concentração. E ele falou que as pessoas que têm a transcendência, é as pessoas que têm um como para resolver um problema imediato. E ali ele fazia o seguinte, que o Campo de Concentração não matava, não foram os nazistas que mataram. Eram as pessoas que desistiam da vida. E ali ela estava presa, achava que não tinha mais solução e ela não resistia. E ele não, ele trocava uma batata, que ele ficava sempre no final da fila, sempre sobravam as batatas da sopa, ele dividia no meio e trocava por cadarço. Porque ia chegar o inverno e o cadarço era mais importante do que aquele alimento. E ele fazia a transcendência. Ele dizia, eu vou no casamento da minha filha. Quando eu saí daqui, eu vou na formatura, porque ele era professor universitário. E aí ele fala o seguinte, se a situação é boa, aproveite. Se a situação é ruim, mude. Mas se ela não pode ser mudada, você pode se autotransformar numa situação, na transcendência de acreditar, que nem Paulo fala. Tudo posso, naquele que me fortalece. Percebe? Estou preso, mas não é por muito tempo. Perfeito. A prisão não me determina. Para quem assistiu as domésticas, um filme da Globo, duas domésticas discutindo e falou assim, não, eu vou comprar meu carro. Mas como, você é doméstica? Ela fala, não, eu não sou doméstica. Eu estou doméstica. E não por muito tempo. Percebe? Essa é a transcendência que a gente precisa. Tem um filme chamado A Vida é Bela. A Vida é Bela. Esse filme, quem conseguisse sem chorar, parabéns. Porque é ali uma... Mostra o campo da concentração. É uma situação que um pai consegue fazer o filho acreditar. É o como. É o como. É o como. E eu percebo na nossa conversa aqui, falando sobre livros, e nós estamos em uma sociedade que cada vez mais é fast food. Tanto que nós estamos vendo as redes. Eu tenho uma participação nas redes. TikTok, Kawaii, Instagram. E tenho ali uma produção de conteúdo digital. E eu percebo o quanto são micro-conteúdos. E o micro-conteúdo, ele não transforma. Porque ele é informação, não é conhecimento. Porque conhecimento é meu. Informação, eu acesso lá o Google. E cada vez mais, pastor, eu tenho pensado em como a gente pode mostrar para as pessoas, por exemplo, igual Santa Bárbara do Oeste, uma cidade abençoada pela água, pela terra em que ainda possuímos, pelas pessoas maravilhosas que aqui vivem. E eu volto a dizer, todos que são pessoas públicas ou pessoas que não têm o contexto público, mas que ajudam a transformar a cidade, nós somos muito abençoados com tudo aqui. Mas nós precisamos passar para as próximas gerações. Esse desejo de não quererem sentar e esperar que o melhor aconteça. Eu quero os melhores políticos, mas você não quer ser candidato. Eu quero os melhores empresários, mas você não quer empreender. Eu quero os melhores professores, mas você não quer estudar. Como fazer, de repente, para as pessoas entenderem que informação é diferente de conhecimento? Olha só. Aqui em Santa Bárbara do Oeste é o berço do trabalho batista, metodista e presteriano no Brasil. Primeira igreja? Primeira igreja começaram as três juntas. E eram da Guerra da Secessão. E durante muito tempo elas se reuniam lá no cemitério do campo. Então, num domingo era um pregador batista, um outro era metodista e um outro presteriano. Presteriano. E podemos dizer que de Santa Bárbara do Oeste nós contribuímos com Mackenzie, a Faculdade Batista de São Paulo, o Colégio Batista Brasileiro. A Unimap, né? A Unimap, onde eu estudei. E é um legado que a gente tenta trazer conhecimento. Que é conhecido fora de Santa Bárbara do Oeste. Eu estava na cidade de Tangará da Serra, Mato Grosso. A Santa Bárbara do Oeste é a terra da melancia. Passou um carro, melancia, melancia de Santa Bárbara do Oeste. Eu moro lá. Mas no passado, os americanos trouxeram a melhor tecnologia. O Colégio da Fazenda Machadinha e a USP hoje, que é a Exalc, foram doações de missionários. A contribuição sucro-alcooleira é que a gente esquece de onde vem a origem, a célula mater, mas foram doadas por pessoas que nem o município doou uma capela. Margarida da Graça Martins. No ano passado, na apresentação da escola do meu filho, fizeram uma maquete da cidade. E aí colocaram assim, tudo. Prefeitura, comércio, tudo. Aí lá num cantinho, imagina essa mesa, no extremo, colocaram uma igreja. Aí eu perguntei para as crianças que estavam lá, todas emocionadas, porque tinham pessoas assistindo. Aí eu perguntei, tá, mas por que a igreja está no cantinho? Ah, porque toda cidade tem que ter uma igreja. Mas eu falei, mas a Santa Bárbara do Oeste começou com uma igreja, ela tinha que estar no centro. Aí o menino olhou para outra, olhou, a gente chamou a professora de arquitetura, a professora... Aí eu falei, não, mas aqui foi a fé de uma mulher que doou uma capela. E a cidade se desenvolveu. A única mulher que fundou um município no Brasil. Assim, você não pode deixar morrer. E é uma escola. Só que o pessoal tenta tirar Deus de cena. Sendo que toda a motivação começou através da fé. Quando você lê Breus 11, pela fé, tem a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que ajudaram. Se nós temos hoje a álgebra, se temos física quântica, foi a fé de uma mulher cuidando de um filho que ia morrer de sede, chamado Agar, o Ismael. Então, assim, toda a descendência da álgebra vem desse povo. A mulher ora a Deus e Deus mostra uma fonte de água. E esse menino se torna próspero, os árabes. Então, é só ler aquele livro, O Homem que Calculava, Mahamata Taham. Você vai ter essa noção de que, olha... Então, e se hoje nós temos o cristianismo, como uma das maiores religiões do mundo, foi a fé de uma mulher. Abandonada, feia, chamada Lia, que gerou um filho, Judá, e aí vem o povo judeu, vem Jesus desse povo, e nós hoje estamos falando do quanto que temos contribuído para o bem comum nos nossos dias. Tem uma parte de Davi que ele fala que ele serviu na sua geração. Nós só podemos fazer diferença, eu e você, na nossa geração. Perfeito. Lia de Labão? É, o pai. Que tem uma história bem interessante sobre Jacó. Isso mesmo. E há sete anos de pastor, servia... É, e o texto fala assim, que eram duas irmãs. No contexto, tinha que casar a mais velha, que era Lia. Só que Jacó não sabia disso, né? É, só que assim, a Bíblia fala que Raquel era formosa. E Lia, ela tinha um problema no olho que a palavra só aparece uma vez no hebraico, não dá para... Mas fala que era, talvez, feia. Não era uma mulher bonita. Hoje, todo mundo quer ser Raquel. São poucas que são Lia. Mas se você pega no final da história, Raquel, ela contribuiu, mas Lia, ela trouxe a descendência do Salvador. Chegou até o momento em que ela negociava, porque quando ele trabalhou 14 anos, que era o preço para ter Raquel, ele praticamente abandonou Lia. Apesar de ela só dar filhos do sexo masculino, o Jacó não olhava mais para ali. E aí chegou o momento assim, que Deus viu a dor do coração dela. E é por isso que nasceu Judá, de onde vem a tribo dos judeus. Jesus é chamado Leão da tribo de Judá. Então, veja assim, não é como você começa que importa, é como você termina. Perfeito. Muito bom. Nós já estamos finalizando. Gostaria de ficar aqui por muito mais tempo, porque não só aprender, mas sentir muita paz durante a nossa conversa. São pessoas como você, Pastor Pita, que a gente acredita que constroem a cidade e que, acima de tudo, vai tocar nessa geração para que possamos continuar sendo a terra da amizade, terra da melancia, terra da cana de açúcar. Muito obrigado pela entrevista. Deixa o seu recado final aí para o nosso povo. Olha, a todos vocês que nos acompanham, eu agradeço aqui, Leão, o seu convite. Muito obrigado por conhecer e ser conhecido. Eu creio que nessas conversas é uma troca de experiências. Eu não sou nascido em Santa Bárbara, mas meu coração é barbarensa. Eu sou torcedor aqui da União Agrícola Barbarense. Fiquei feliz em 2004, como se o viu. Sabe, a Bíblia fala que você deve orar pela cidade. Eu oro por Santa Bárbara do Oeste. Na prosperidade da cidade, eu também prospero. Na segurança da cidade, eu também me sinto seguro. E se eu puder contribuir para que ela se torne cada vez mais próspera na nossa RNC, vou fazer e não vou me desforço para isso. Perfeito. Pastor Pita, muito obrigado pela entrevista, por ter vindo aqui. A todos vocês que nos acompanharam até aqui, curta, compartilhe, comente, diga aqui, outras pessoas que vocês querem ouvir e divulguem esse trabalho que nós temos feito aqui no Personagens de Santa Bárbara. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Música Música Música